E olha só, na nossa cozinha, a gente tá recebendo hoje aqui a chefe Lise Eliane, não é isso Lise? É Liliane, olha aí. Lise é Liliane que vai nos ensinar a receita aí de um cuscuz baiano delicioso. Eu tava falando aqui pra ela que eu amo cuscuz baiano. Vou me passar, como a gente diz aqui no Bom e Velho Piauíês, pra esse cuscuz baiano, viu? Delícia demais. Olha, então daí, como a gente falou aqui, né, na nossa cozinha, a gente então vai ensinar esse cuscuz baiano e é pra lá que eu vou agora, viu? Tudo bom com você, minha amiga? Tudo bom, Isdra. Bom dia, é um prazer estar aqui com você. Olha, você me chamou de Isdra, mas eu vou te dizer uma coisa, Isdra é ela. Mas o pessoal deve estar se confundindo também, mas eu vou explicar, gente. Não é coincidência isso. O nome. Não é coincidência, porque a Isdra é minha irmã, viu, gente? Ela é minha irmã e aí a gente tem aí um nome bem parecido lá na nossa família. O pessoal é bem criativo, né, Isdra? Já, 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 sobre isso também. É, Isdra. Aqui durante o programa. É uma receita bem básica, bem deliciosa, mas bem fácil de fazer. Muito bem. O primeiro passo, então, seria hidratar essa massa. Hidratar essa massa. O ideal é que ela seja hidratada com leite morno, nem quente, nem frio. Pra ele dar uma amolecida, mas também não cozinhar muito a goma. Tá certo. Olha, enquanto você aí vai hidratando essa massa, né, do nosso Cuscus Baiano, a gente vai, então, com a cartela e os ingredientes pra você ir anotando, tá bom? Então pega aí papel, pega a caneta, vai anotando aí no teu bloquinho de notas do celular, tá bom? Que a gente vai dizer agora pra você quais são os ingredientes necessários pra esse Cuscus Baiano. Olha só, ele vai 400 gramas de tapioca granulada, um litro de leite, é isso mesmo, um litro de leite, meia xícara de leite em pó, 500 ml de leite condensado, uma caixinha, ou seja, a metade, né, isso? Ou melhor, uma caixinha e meia, né, isso? Uma caixinha e meia aí de leite condensado, 200 gramas de coco ralado, 200 ml de leite de coco aí, de preferência fresco. E você tava falando pra gente que sempre dá preferência realmente pro fresco, por quê? Porque o fresco, ele fica com o sabor mais natural. Esse coco industrializado, ele tem muita açúcar, não fica aquele sabor bem gostoso. Então, quanto mais natural a minha receita, pra mim, as minhas receitas são com uma ingrediente mais natural, porque já é uma receita, às vezes, um pouco pesada, que tem muito açúcar, então quanto mais graninha de natural, fica mais saudável e fica mais gostoso também. Muito bem, então já já a gente volta aqui pra cozinha, tá bom? Enquanto você hidrata aí essa massa. A gente vem agora pra nossa cozinha, pra ver aqui qual é o processo já que a Lays tá ensinando a gente aí, esse cuscuz baiano, você hidratou a massa, né, Issa? Hidratei a massa e o ideal é que quando a gente tá hidratando, a gente sempre vai mexendo, porque essa goma, né, essa farinha de goma, ela gruda bastante, então, você vai ficar com aquele monte pilotado. E aí a gente vai logo mexendo, sempre mexendo, vai colocando o leite aos poucos, que aí a gente consegue insolver ele bem mais rápido. Muito bom, você passa quanto tempo aí nessa mistura? Uns 15 a 20 minutos, né, o ideal que ele fique. Muito bem, e depois desse processo a gente coloca o quê? Aí a gente coloca esse leite de coco, né, na descrição da receita tem o leite de coco e o coco ralado, mas como eu faço caseiro, então eu deixo ele juntinho aqui mesmo, então é o pedaço de coco, já ficam aqui junto com o leite de coco caseiro. Muito bom, Alisson, aí dá mais uma hidratada ainda, né? Aí aqui já pode terminar de colocar todos os ingredientes, né, pra poder ele já ir pra geladeira, mas a gente também pode deixar ele aqui mais um pouco, tanto faz, isso vai ficar a critério de quem tá fazendo e é o modo de preparo de cada pessoa. Muito bom, gente, muito gostoso. Olha, agora eu vou te deixar então, Laysia, aí, terminando o nosso cuscuz baiano, já já a gente vai experimentar essa delícia. A gente já volta aqui pra nossa cozinha, porque a Elaysia já tá encerrando aqui o nosso cuscuz baiano, né, isso? Isso. Aí você já colocou aí o leite condensado. Leite condensado, aquele leite de coco que a gente fez, e o ideal é que a gente passe um óleo ou um desmoldante, como você preferir, em uma forma ou de vidro ou aquela forma de alumínio, pra que ele possa desenformar depois, né? Mas também pode colocar no atravesso e a pessoa também pode comer de colher, fica também muito bom, porque a textura deles às vezes não consegue desenformar, depende muito de quem faz, às vezes a pessoa pode achar que errou, mas não, é porque alguns ficam um pouquinho mais molinhos, vai dependendo da quantidade de líquido que você colocou. Mas o ideal é que ele fique desenformado. Olha, e pra decorar, você colocou inclusive o coquinho, olha que fofo, né? O coco ralado. Olha aí, ela colocou aqui o coco, né, pra ornamentar esse nosso cuscuz baiano. Mas aí você também pode ornamentar com o coco ralado, aquele coco que a gente compra de pacotinho, torre ele um pouquinho ali na panela, vai dar uma crocância, um queimadinho, polvilha ele por cima, já é uma outra maneira de decorar. Isso fica também ao seu critério. invente, inove, que vai ficar tudo bonito. E o ideal também é que a gente coloque, ó, pra matar, assim, aquele leite condensadozinho por cima, ó. Ê, delícia! E aí não tem quem resista, né? Não tem quem resista. Vou já já experimentar esse cuscuz baiano. E a gente volta pra nossa cozinha com a Elaize, que está nos ensinando a fazer esse cuscuz baiano. E agora vai dar uma dica de como desenformar essa massa. Conta aí pra gente. Hidra, esse cuscuz, ele foi colocado aqui nessa vasilhinha, né, como eu já tinha falado, ele foi, né, só é untado com óleo, nada mais. E aí o ideal é que ele fique pelo menos seis horas na geladeira, ou de preferência de um dia pro outro. Se a pessoa estiver um pouco apressada, faz de noite, que no outro dia já tá, já acorda com ele prontinho, desenforma e já fica naquela tempera, naquela textura ideal. Então, no mínimo, seis horas na geladeira. Não adianta você deixar ele fora da geladeira ou em outro local, cozinhar, tentar fazer alguma coisa que ele não vai pegar a textura. Então, seis horas na geladeira, sem ser no congelador, sem ser no freezer. Tá certo. Bom, e é necessário colocar aquela faquinha assim no cantinho pra soltar ou não? Isso, é bom que a gente dê uma futucadinha, como o povo diz, né, assim, pra poder ajeitar, pra poder não correr o risco de quebrar, não é desinformar. Também tem essas outras forminhas de silicone. Olha que legal. Então, a forminha de plástico, que a gente também coloca na geladeira, que também fica facilitado mais a desinformação. Mas também, se a pessoa não tiver essas, pode usar aquela de bolo tradicional, de alumínio, que também dá muito certo. Muito bom, coisa maravilhosa, então. Já, já a gente vai comer esse cuscuz baiano, tá bom, gente? Esse cuscuz doce, né? Tem gente que fala cuscuz doce, né, também. Fala também bolo de tapioca. Bolo de tapioca, também já ouvi falar. E vamos encerrando o nosso programa por aqui? Beijo e até amanhã, a partir das 7h40, logo depois do BG Manhã. Obrigada, Vilais, obrigada, Marina.